Eu tô falando, Grisada, hein? Tá em FIFORAL OUTA LALÊ Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tonelada com 1000 kills por FPS pra vocês O vídeo de hoje, Grisada, é jogando com a CR Magna, velho Eu nunca joguei com essa arma, tá ligado? Então, vamos testar a bichinha? Vamos jogar com ela? Beleza? Já morri aqui, primeira partida do dia Vamos dizer assim, primeira partida do dia porque eu entrei no TDM, me estressei e botei FIFORAL, cara Não aguento jogar TDM, cara, é muito camper, velho É muito... Muita pessoa de camper, cara, na moral, eu não aguento mais, cara, sério Cara, eu me estressei pra caralho em TDM hoje em dia, Grisada Por isso que eu jogo mais FIFORAL, muita gente não entende porque eu só jogo FIFORAL, velho Porque FIFORAL, cara, não tem como camperar, né? Beleza, campera, ok, perde, tá ligado? Então, eu adoro FIFORAL por isso Nossa Senhora Beleza, vamos que vamos, Grisada Tô aqui no mapa White Street Não, sai, 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 velho Tirar a cara aqui Caraca Opa, opa, aí sim Apa, quase que eu acertava um esmagacranhozinho Aqui no White Street Desculpa, Grisada, meu rage no começo É porque é foda, Grisada, é foda Tava tentando trazer uma partidazinha De TDM, show de bola Mas eu não consigo, velho Ai Que tirambaço eu tomei agora, Grisada A galera tá mais jogando no HS, né, Grisada? Porque HS Porra, morre, demônio Morre No HS mata mais, né, cara? Então, vamos que, vamos, cara Os cabos são silenci... Ó, bota silenciosa Até no free farol É muita cotoquice mesmo Eu vou te falar Nossa senhora O cara bota o Claymore do lado dele E fica campeando Eu tô falando, Grisada Até no free farol Até no free farol Ota lalee Show de bola Até no free farol Os caras camperam Quer ver? Eu vou dar um HS nesse cara No começo de vídeo Opa, não foi... Não foi HS não, mas valeu Mas valeu Beleza, show de bola Vamos que vamos HS aqui Ai, carai, netão, netão Pelo amor de Deus, netão Sai daí, netão Opa, vai voltar? Espero que sim, hein? Volta pra cá, chegue Pro papai Ou se não, fica aí mesmo E toma esse tiro Tome esse outro Show Não, não Não, não, não Não nasce na minha frente Filho de farol Agora o cachorro começou a latir Puta que pariu Opa, sabe que o bicho tava vivo? Será que o bicho ainda tava vivo aqui? Tá nada Pera aí Me colocar aqui no lugar certo Como que vamos? Opa Ah, tomei costinha Ah, mas de boa Grisada O que vocês tão achando da gameplay? Deixa seu like Se vocês tão achando bacana Quer que eu traga mais? Como é que é? Beleza? A frequência de vídeo Só depende de vocês aí Pra o crescimento do canal E o feedback, beleza? Acaba Acaba Atrás do cara, velho Eu escutei quando o bicho nasceu Atrás de mim, velho Mas Eu tive sorte que ele não saiu do lugar dele Enquanto que eu nascia Opa Eu não vou Ai, ainda tomou o HS Puta que pariu Mas como eu disse Respawn Protect Respawn Protection Sai de campo Rapaz Tá vindo um aqui Dá a cara aí, moleque Vai Vai sim, hein Dá a cara pro papai Pra tu ver Opa Cara, eu escuto passos Mesmo com o silenciador Com o calçado silenciador Eu escuto os passos dos caras Eu tô com uma conta nova, gurizada Mas eu não quero dizer a ninguém O nome dela, tá ligado? Porque eu quero jogar de boa Sem estresse Sem estresse nenhum, tá ligado? Então eu não vou dizer por enquanto A minha nova conta Ok? Aqui sempre tem um, né? Vamos matar logo esse cara aqui Já nasceu outro ali, ó Ah, caracola O bicho deu uma rasteira Silencioso, ó Tá, porra Tá bom O que eu pensava que ele ia me matar ainda Mas tá de boa Vamos que vamos aqui Acaba tá de silencioso O cara que tá aqui na minha frente Ah, meu filho Pera aí Haha, show de bola Gurizada, se você gostou desse vídeo Deixa seu like, gurizada Não se esquece de deixar o like Isso ajuda pra caramba Na divulgação do canal E no crescimento E me inspira a trazer mais vídeos como esse Beleza? Então, gurizada Eu sugiro a vocês Que deixem nos comentários aí O próximo vídeo Qual arma que vocês querem Qual mapa E qual a série Beleza? Então, show de bola Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande abraço Fica com Deus E quem ateu fica bem Até mais Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho